Pois é, em mais uma colisão foi registrada na Avenida Jones dos Santos Neves, em Muquiçaba. Para evitar novos acidentes, condutores pedem a retirada de uma árvore do canteiro central e também a instalação de uma rotatória. A lateral do veículo celta ficou amassada e a frente da moto entortou. O motociclista seguia sentido trevo de Guarapari, quando foi surpreendido por um carro que vinha no sentido oposto da rodovia Jones dos Santos Neves e fez a conversão para acessar a rua Ubar. O motociclista freou e buzinou, segundo uma testemunha, mas isso não foi o suficiente para evitar a colisão. O motociclista estava vindo na principal e o carro estava vindo da outra via. E ele entrou na frente do motociclista. O motociclista até tentou frear, buzinou, mas ele entrou. Aí não teve como parar não, só bateu mesmo. Voou por cima do carro. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA de Guarapari. Na hora que o motociclista caiu, já veio um carro de bombeiros logo atrás. Então eles já deram o suporte, entendeu? Ele caiu sentado, eles deitaram ele, fizeram os primeiros socorros e chamaram a ambulância. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira e provocou retenção no trecho. Acidente é químico, sabe aqui, galera. Para evitar acidentes no trecho, o Felipe sugere a retirada desta árvore, que fica no canteiro central, próximo ao cruzamento, além da construção de uma rotatória. Essa árvore aqui atrapalha demais a visão dos motoristas. Então o motociclista vem no canto, o motorista não consegue enxergar. Então acaba gerando esses acidentes aí. A maioria é tudo moto. Moto, carro, moto com moto. Então o interessante seria fazer uma rotatória, né? Que aí diminui a velocidade dos carros, das motos. Aqui tinha que ter ou uma rotatória, ou um sinal, ou alguma coisa que fizesse acabar com esses acidentes, porque é direto, direto mesmo. O DR informa que vai enviar uma equipe técnica ao local ainda nesta semana para analisar a demanda solicitada e tomar as providências cabíveis. Quanto à retirada da árvore, a prefeitura disse que o morador deverá protocolar o pedido na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Nós não conseguimos saber o estado de saúde do motociclista.